Na tarde da última quarta-feira, dia 19, representantes da Caixa Econômica Federal, o empresário Júnior Aracruz, da Norte Construtora e da Imobiliária Aracruz, assinaram um contrato para a instalação de uma agência do banco no Oeste Shopping Popular, localizado na Rua Irará, na divisa dos bairros Santa Cruz e Florais Leia, em Luiz Eduardo Magalhães. Uma agência bancária era um sonho antigo dos moradores, que agora se torna realidade. O empresário Júnior Aracruz disse estar feliz com a conquista que é de todos os moradores desta parte da cidade. Isso para nós é uma notícia de grande satisfação, estamos muito felizes de ter conseguido fechar essa parceria com a Caixa, com o pessoal da superintendência e estamos felizes porque hoje a demanda do bairro da cidade, o bairro Santa Cruz, Florais Leia, Jardim Paraíso, Conquista, hoje atinge quase 35% da população de Luiz Eduardo. É uma população hoje que vai ser atendida aqui dentro do nosso bairro do Florais Leia, não precisar mais se deslocar para o lado de lá, vai fomentar os 4, 5 bairros. Isso vai ser um grande avanço aqui para os nossos moradores. Eu estou muito feliz de trazer toda essa novidade aqui para os moradores dos nossos bairros, Florais Leia, Santa Cruz, Paraíso e Conquista. A notícia da chegada de mais uma agência da Caixa Econômica Federal para Luiz Eduardo Magalhães, precisamente para o bairro Santa Cruz, também deixou comerciantes e moradores satisfeitos. Rapaz, é uma alegria muito grande ter a Caixa Econômica pertinho de nós e o comércio vai alavancar, vai ficar bom demais para nós. E a gente necessita mesmo. Isso foi uma boa vinda. Parabéns à Caixa Econômica Federal estar aqui conosco no bairro Santa Cruz. A maioria da população divide, né? Tanto da lotérica, como da Caixa lá do centro, como daqui. E aí facilita mais para a gente também. Vamos ficar muitos ambientes cheios, essas coisas também. Moro mais perto daqui também do shopping. Aí facilita mais também, muito bastante. Estou muito feliz por causa disso mesmo. Parabéns à Caixa. Tem hora que a gente vem aqui na loja e precisa resolver alguma coisa. A Caixa está bem aqui perto, é mais rápido para resolver, economiza muito tempo. E tempo é dinheiro, né? E como economiza tempo, ajuda bastante a gente que tem comércio, que precisa resolver alguma coisa, que precisa do cliente vir aqui para resolver alguma coisa na loja. Rapaz, é uma satisfação muito grande, porque vai favorecer todos os comerciantes, né? Os moradores do bairro aqui. Para nós é uma significância muito grande para nós. Para a gente vai ser uma ajuda de tamanha importância, muito grande para a gente. Porque tudo que a gente precisa fazer em questão bancos, tem que recorrer ao outro lado da cidade. Você sabe que não é fácil atravessar essa duplicação da BR, né? E para a gente vai ser ótimo isso aí. A gente vai estar podendo fazer as nossas coisas todas aqui no bairro, né? E vai ser, para mim, ótimo mesmo. Para mim mesmo vai adiantar um lado muito grande. Vou estar podendo resolver minhas coisas, inclusive da Caixa, aqui nesse bairro. E já está na hora também, né? A gente precisar de uma coisa assim, dessa plenitude, desse tamanho, para o nosso bairro melhorar. Visa a questão de mobilidade, né? De acessibilidade. Nós aqui moradores aqui do Santa Cruz, não precisaremos estar nos locomovendo até o centro, atravessando o BR. E questão também da demanda, né? A demanda vai, de certa forma, distribuir. Então, a questão de acesso, de atendimento, de acontecer de forma mais rápida, eficaz e também de qualidade, né? A agência da Caixa vai ocupar quase a metade do Oeste Shopping Popular e terá amplo estacionamento para clientes e funcionários. A reforma para receber o banco começa em breve.